O que realmente vai acontecer no ano de 2027? Essa data vem sendo batida em filmes, documentários, séries e principalmente na grande imprensa e através de vários outros mecanismos. Aí se tornou um grande assunto entre teorias de conspiração e etc. Mas, de fato, existe algo. Eu acredito que algo muito bem, vamos assim, planejado, vamos dizer assim, para este ano. Existem eventos, existem coisas e um processo todo até chegar lá. Eu me lembro de um relógio que foi colocado em Nova York chamado Relógio do Clima com uma contagem regressiva até o ano 2027 dizendo que nós temos apenas 7 anos para salvar o planeta. Tá, e se não conseguir atingir o que eles colocam como metas nesse tempo, o que vai acontecer? O planeta vai ser destruído? Como assim salvar o planeta? Que história é essa? Bom, você já deve ter ouvido falar sobre 2027, sobre 2030, que é um dos mais batidos, através até mesmo da própria agenda da ONU, aquelas próprias metas que eles colocam, a agenda 2030. Mas 2027 é tão importante quanto o ano de 2030. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas, porque o que me chamou a atenção foi até algumas coisas no sentido de estarem falando sobre vida alienígena. Aí veio agora o ator, Russell Crowe, falando sobre o ano de 2027, que ele acredita que vai ser o ano da divulgação da vida alienígena, do contato, né? Que vai ser publicado para todos. Será? Vamos entender. Eu peço que você fique até o final do vídeo, não pula não. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos começar já pelo relógio, quero te mostrar aí para quem não lembra. E também, só lembrando que no primeiro link aqui, você tem o link da minha escola digital. Você que quer aprender, ainda mais no Brasil de hoje, como é que está, como você pode trabalhar através do seu celular, através do seu notebook, em qualquer lugar do mundo ou do Brasil, isso que vai te abrir as portas para o mundo, ganhar em real e em dólar, ou só em dólar, ou só em real, você vai escolher. Primeiro link, porque eu vou te ensinar, você vai falar comigo no WhatsApp, tá bom? Então clica aí. Vamos lá? Olha só. Relógio do clima alerta que temos 7 anos para salvar o planeta. A Terra tem um prazo final. Olha só o que diz o LED e que foi propagandeado aqui pela grande mídia. E eu estou nos sites aqui da Rede Globo. Então, para você ver como isso está sendo massificado em todos os lugares, e sempre colocando aquela contagem regressiva, aquela coisa, aquela pressa, aquela emergência, né? Aqui no caso, envolvendo o clima. Então, isso daqui já me chamou a atenção na época, porque eu falei, opa, tem algo nisso. Esses anos estão chamando muita atenção. E quando a gente faz até alguns estudos da questão das profecias, nós vemos que também esse ano é emblemático, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, me chamou a atenção. Aí eu estou só lembrando vocês sobre esse relógio, para nós partirmos para essa daqui. Vocês lembram do Russell Crowe, né? Ele fez vários filmes bons, fez aquele filme de Noé, do Gladiador, entre outros. E ele está dizendo que o contato final será em 2027. Tem um vídeo dele aqui, olha aí. Ele está falando que eu tenho lido muitas coisas sobre o contato em 2027, né? Sobre, né, de pessoas, todas essas pessoas que ele costuma trabalhar, que são da NASA, que trabalham para a NASA, né, e tal. Então, todas essas organizações, para lá. Então, ele faz essa declaração aqui, muito interessante. Então, estou lendo muitas coisas que dizem que o contato total ocorrerá em 2027. E há todas essas pessoas que costumavam trabalhar para a NASA, e todas as organizações lá fora, falando sobre como nossa história como uma espécie é simplesmente uma série de experimentos genéticos para nos trazer onde estamos agora. Agora, se você olhar ao redor, há muitas provas que dizem isso. Na verdade, poderia ser a coisa real, de qualquer forma, né? Então, ele dá essa declaração, e um ator muito famoso e tal, isso aí chama a atenção, né? Chama a atenção. Porque o cara, que não tem nem o que falar sobre isso, né? O cara está preocupado com outras questões, e de repente ele vem. Mas por que, gente? Esses atores de Hollywood, grande parte deles, eles são os instrumentos para poder já ir colocando na mente da massa muitos dos eventos vindouros, muitas das coisas que estão sendo preparadas para que tenha aceitação do que virá, entende? É o mesmo conceito da programação preditiva através dos filmes que eles mesmos fazem. Mas existem filmes com vários tipos de programações para poder ir preparando a mente do cidadão para que, quanto a eventos futuros, que essas pessoas simplesmente aceitem as condições ali que estarão de acordo com o que elas foram preparadas, tá? Então, aqui, vem um cara lá de Hollywood, fala algo nesse sentido. A massa, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Pode ser que você que está me assistindo não seja assim, eu espero, mas a massa do ser humano, ele tem um comportamento assim, realmente, é surreal. Então, ele vai para onde a maré está soprando. Então, o artista falou isso. Opa! É que nem aquele tempo que no Tia Internet a Globo falava, todo mundo ia. É assim. Então, o artista falou, já está programando a mente e a pessoa vai. Então, para ele estar falando isso publicamente, não pense que é à toa, tá certo? Já é uma preparação, certo? Mas e Donald Trump? Donald Trump, ele estava num podcast e também me chamou a atenção. Ele deu uma resposta surpreendente, né? Segundo a matéria aí, sobre os OVNIs, ó. Embora o ex-presidente tenha dito que não acredita pessoalmente em OVNIs, ele reconheceu que o crescente contingente de pessoas dentro e fora do governo que acreditam na existência de alienígenas pode ter razão. Olha, Trump descreveu reuniões com pilotos militares que tiveram encontros estranhos com fenômenos anômalos não identificados, como o governo se refere a eles. Trump lembrou de ter sido informado. Eu me encontrei com pilotos, tipo Bonitos, Tom Cruise, mais mais alto, gente linda, perfeita. Senhor, havia algo lá que tinha forma redonda e era quatro vezes mais rápido do que o meu super avião de combate a jato. E eu olhei para esses caras e eles realmente estavam falando sério, diz ele, né? Disse o Trump, eu acredito nisso, né? Não, provavelmente não posso dizer que sou. Mas eu me encontrei com pessoas sérias que dizem que há algumas coisas realmente estranhas que eles vêm voando por aí. Quando você diz alienígenas, eu digo, eles são estrangeiros ilegais? O Trump aqui, né? Esses OVNIs podem ser ilegais, mas não queremos testá-los, né? Então, ele deixa aquela questão no ar. Eu não acredito pessoalmente, mas pessoas me falaram que viram, tiveram esses encontros, assim e assim. É lógico que o Trump, como ex-presidente, teve acesso privilegiado a muitas coisas. Ele tinha prometido também revelar muitos documentos sobre isso, né? Eu não sei se chegou a cumprir todas as promessas, mas ele revelou algumas partes de documentos que a comunidade pedia. Mas, com certeza, ele sabe muito mais do que ele fala e ele faz esse jogo duplo, né? Para poder despistar. Mas achei interessante colocar aqui. E aí, ao mesmo tempo que vem que um dos funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele veio a público e falou também. Olha o que ele disse agora. Incidente ocorrido em 2013. Foi recentemente retransmitido pelo investigador de OVNIs, Robert Power, que investigou pessoalmente o caso e conversou com a testemunha, que desejou permanecer anônima devido à natureza delicada do seu trabalho. O avistamento começou por volta das 21h40, quando o empreiteiro, juntamente com outros dois passageiros, voltavam de uma viagem de caça ao urso no deserto. O empreiteiro lembrou. Olha só o cara do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Estávamos a cerca de 6,5 km ou 8 km da estrada principal quando notei algo por cima do meu ombro. A primeira coisa que foi intensa foi tão brilhante. E essa coisa foi espetacular. Tendo estado envolvidos como sistemas óticos no passado. Estamos a falar de um veículo que parecia um cenário de iluminação de estádio. Era brilhante, diz ele. A nave girou lentamente em torno do seu centro enquanto emitia uma chuva semelhante a uma faísca elétrica, sempre oposta à direção à viagem. Então, estava indo para frente, sempre atrás ali ficava esse rastro, essa luz. A luz era salgada para os meus olhos. Era como se eu estivesse olhando para um laser que tivesse passado por uma rede de difração ou algo da natureza. Então, veja, ele descreveu que ele teve esse encontro com um OVNI. Então, veja, uma pessoa também de dentro falando algo assim. Após cerca de 6 ou 7 minutos, um segundo objeto apareceu e ambas as naves dispararam para longe, a uma velocidade extrema. Curiosamente, as imagens que o prenteiro tentou gravar, que acabaram mostrando apenas estática, produziram algumas leituras anômalas quando analisadas em laboratório. Estes sugeriram que o objeto estava produzindo um campo magnético capaz de perturbar a eletrônica, exatamente o que o objeto poderia ter sido. No entanto, parece um mistério completo. Diz aí. Então, estou trazendo a título de curiosidade para você ver, para você ir unindo. O que eu sempre chamo a atenção? Eu chamo a atenção, gente, que o mundo hoje está sendo preparado para alguns eventos, para algumas coisas que visam mudar completamente o nosso mundo. É um verdadeiro reset. E a partir desse reset, desses eventos que ocorrerão, a humanidade ter um comportamento completamente diferente, ser governada de uma forma completamente diferente. Está certo? Então, eu acredito que nós estamos muito perto. Já tivemos grandes eventos. Muitas pessoas, quando a gente traz esse assunto, falam assim, ah, mas aí fala, fala, essas coisas não acontecem. O que aconteceu na pandemia? Olha de lá para cá, quanta coisa. Olha a chave como o mundo virou. Estão entendendo? Então, são esses eventos. São coisas grandes que vão acontecendo, que vão redefinindo e mudando o comportamento da multidão. E nós estamos vendo cada vez mais. E agora, esse preparatório. Pida alienígena. A NASA falando. Funcionário do governo. Políticos. Senadores, né? Lá dos Estados Unidos. Congresso americano. Artistas de Hollywood. Matéria o tempo inteiro. E o ano 2027 sendo batido. De fato, esse ano reserva, sim. Com certeza aí. Grandes eventos. E talvez seja esse que eu chamo do grande engano. Esta chegada alienígena. Alienígena, tá certo? Aqui, só para você ter ideia, eu pedi para o chat EPT para a gente finalizar. Fale assim. Me fale eventos para 2027 que, seja teoria ou não, ele separou. Previsões baseadas em tendências atuais. Avanço da inteligência artificial que pode ultrapassar a mente humana já em 2027. Ele fala do crescimento econômico verde, né? Aqui já é aquela parte da militância, né? Mudanças climáticas. Então, ele fala eventos climáticos extremos. Ondas de calor, secas, inundações podem se tornar mais frequentes e intensos. Olha aí 2027. Desenvolvimentos na biotecnologia e medicina. Geopolítica, ele dá um exemplo. Relações de poder globais podem se redefinir. Olha aqui. Com a ascensão da China e a resposta dos Estados Unidos e da Europa. Então, a China está crescendo. Vamos responder. Então, conflitos em áreas como o Mar do Sul da China e o Oriente Médio. Exploração espacial. Ele também fala sobre Marte e etc. Que está crescendo. Agora, teorias de conspiração. Ele entra nisso. Controle mundial pelas elites. Algumas teorias sugerem que um grupo de elites globais, como iluminatis e foro econômico, estão orquestrando um plano para estabelecer uma nova ordem mundial, centralizando o poder globalmente. Quem está falando é o chat EPT das teorias, tá? Só reportando. Tecnologia de controle mental, usando inteligência artificial e redes mais tecnológicas que o 5G. É o que ele diz aqui. Existem teorias sobre isso. É teoria de conspiração. Aproximação de um governo mundial. Olha o que ele coloca. A ONU e outras organizações internacionais são frequentemente apontadas como ferramentas para a criação de um governo mundial, que controlará todas as nações, eliminando a soberania nacional. Isso daqui é uma das coisas que eu acredito. Essa daqui. Vou falar bem sobre essa. Que o mundo está sendo preparado, pavimentado para isso. E agora? Divulgação da vida extraterrestre. Então, alguns acreditam que em 2027 haverá a revelação final sobre a existência da vida extraterrestre. Possivelmente, após um evento de contato significativo. Olha o que eu estou dizendo. Manipulação climática. Teorias sobre geoengenharia sugerem que governos ou corporações estão manipulando o clima intencionalmente para fins de controle populacional e ou ganho econômico. É a última teoria que ele coloca aqui. Aí cabe ao seu julgamento. O que é que você acha? São teorias? Não são? Deixa um comentário. Deu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Se você quer mais temas como esse, comenta também aí para eu saber. Tá certo? E como eu disse aí no início do vídeo, o mundo está se transformando. O mundo hoje é digital. Eu já falo isso há um bom tempo. E está cada vez mais. A inteligência artificial está avançando cada vez mais. E você vai ficar parado fazendo as mesmas coisas? Como é que você vai ter resultado diferente? Então, assim como eu, gente, apliquei técnicas diferentes, tive resultados diferentes. Hoje eu estou viajando vários países realizando o meu sonho. E isso você também pode fazer. Ou fazer outra coisa. Ou ficar no Brasil. Ficar na sua casa trabalhando. Tá certo? Então, o primeiro link aqui na descrição você vai falar comigo no WhatsApp. Eu tenho uma escola de negócios digitais que eu quero ensinar você, pessoalmente, como é que você pode mudar tudo isso. E mudar completamente aí sua vida. Tá bom? Ganhando dinheiro a partir da sua casa. Ou viajando o mundo sem preocupações. Então, clica aí no primeiro link na descrição. Não perca essa oportunidade. Que mudou a minha vida. E pode mudar a sua. Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.